Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou na companhia do João Blanco. O Miguel, vamos ver se ainda entra nesta chamada. O Blanco deve estar ali a roer-se de orgulho da vitória hoje do Sporting, mas não vamos falar disso hoje. Estou aqui com o Pedro, da página caderneta.d.cromes. Olá, Pedro. Olá, olá. Como estás, Rodrigo? Olá, João. Tudo ótimo. O Miguel acabou de entrar. O Miguel, olá também. Olá, Pedro. Olá. Então, antes de passarmos para o nosso tópico de conversa, Pedro, pedi-te assim para explicares qual foi o conceito da tua página, porque é que também criaste e qual o conceito é mesmo. Ora bem, meus caros, parceiros de projeto e parceiros de revolução digital, diria eu, que acho que é sempre bom que existam este tipo de projetos a surgir. O vosso é de destaque e, sem dúvida, que acho que é de salutar que há estas sinergias que às vezes são cada vez... às vezes há umas certas resistências em alguns projetos em criar estas sinergias. Pá, e vocês, pelo contrário, tiveram uma abertura brutal após a minha sugestão, também tenho que o dizer, porque a verdade é que neste momento a caderneta está com um desafio diferente. Para quem ainda não conhece a caderneta, como tu disseste bem, Rodrigo, caderneta ponto de ponto cromes, que é para não haver confusão com a do Nuno Marto, que acho que também tem um nome relativamente parecido. Esta aqui é uma página onde, maioritariamente, eu colo histórias, falo sobre os jogadores, falo sobre acontecimentos... Ou seja, é uma coisa mais intemporal do que necessariamente circunstancial falar sobre alguma coisa que aconteça no momento do futebol. Portanto, é outro tipo de relato de jogo, digamos assim. E a verdade é que, neste momento, para este Euro, a caderneta tem um desafio diferente, que é lançar, de facto, uma caderneta. Nada relacionado com a Panini, como tu tens aí bem atrás o Benfica, o Contelo do Benfica, desenhado. Aí, lá está, é a Panini, é claramente a Panini, a Panini que já nos ofereceu coleções brilhantes, mas esta aqui tem um conceito realmente diferente. E eu até trouxe aqui um crome só para exemplificar. Pelo menos a nível ilustrativo vocês ficam com uma ideia de como é que isto é. Por exemplo, este crome aqui, desenhado por um artista que se chama Hands of God, este crome aqui é o Panenka, precisamente. É o Panenka fazer exatamente o penalti à Panenka, o primeiro de sempre, que foi precisamente no europeu. E, portanto, é um crome, como vocês repararam, é um crome que não é uma fotografia, é uma ilustração. E isto é a própria caderneta em si. É desenhada por artistas de toda a Europa, neste caso, que é para europeus. Quando são mundiais, é artistas de todo o mundo. Portanto, cada crome, ou cada artista desenha por volta de 12, 13 cromes, das várias seleções. E o conceito é sempre à volta disso. Se neste ano um artista não desenha uma seleção inteira, desenha várias, e depois as pessoas podem escolher ou desenham ou fazem a coleção por artista ou fazem a coleção por seleções. Portanto, tem esse desafio também para quem compra a caderneta. Eles, para quem quiser, podem comprar a caderneta e a coleção em www.caderneta-de-trace-cromes. Portanto, é trocando o traço pelo... ou melhor, o ponto pelo traço. E lá poderão adquirir esta coleção que é diferente. Pai, depois tem outra visão. Agora que vejo o Miguel num estádio, permitam-me dizer-vos, bem mais bonito do que os restantes. E, portanto, continuando a questão é que esta coleção tem outra particularidade, quanto a mim, é mais interessante. Que é, muitas vezes, já olhamos e ouviu o vosso último episódio, por exemplo, falando sobre a Superliga. De facto, o futebol é cada vez mais um movimento de dinheiro. Já se chegou a falar, aliás, Cantona fala sobre isso. Acaba por falar em tráfico humano no futebol. E isso significa que existem muitos milhões a circular. Existem mais do que as próprias pessoas, mais do que os adeptos que são quem fazem realmente este desporto. Acabam por ser os cifrões que vão ditando a maré e o curso do futebol. Neste projeto em específico, por exemplo, foi sempre pensado desde Raiz, desde 2008, a que todos os lucros fossem orientados para determinadas instituições. E esta não é exceção. Esta, o todo o valor arrecadado, ou melhor, a parcela do valor arrecadado por cada saqueta vendida em Portugal, reverte para o Ginga FC, que é um projeto também, é um projeto brasileiro com uma missão absolutamente fantástica de apoio a pessoas através do futebol, através de ecologia, através de práticas sustentáveis. Também devem conhecer o Ginga FC, que aliás recomenda que toda a gente conheça, porque realmente é um projeto belíssimo. E tentar trazer este formato, que é, ok, nós podemos fazer uma coisa que nos permite dar, de certa forma, apoiar projetos independentes, como é o caso da Judy Heftly, que é a coleção de cromos, como a minha caderneta em si, a caderneta de cromos, apoia-me, mas também apoia projetos que realmente precisem, que têm como missão transformar a sociedade através do futebol. Portanto, explicando assim muito resumidamente e muito superficialmente, acho que são os pontos-chave desta coleção. São desenhadas por artistas, não é olhar, não olhamos para os lucros, não somos como algumas coleções que vocês compram, tipo cicleta, saquetas e têm 300 repetidos. Nós tentamos fazer com que a coisa seja justa para quem compra. E para além disso, tem também uma visão solidária com instituições, e neste caso em Portugal é para apoiar o Ginga FC. É a primeira vez que esta coleção está em Portugal, e espero que há adesão de todos, e estamos precisamente nesta fase, na fase da promoção, da divulgação, para chegarmos ao Euro, e em vez de termos cromos apaninicolados por Portugal, por esses postos e por esses cadernos e por essas cadernetas, tínhamos a coleção da Chetty Heftley em grande forma. E olha, isso era uma das coisas que mais me irritava, era começar uma caderneta e às vezes na primeira saqueta vinha logo um repetido. Era uma coisa que... Claro que os repetidos no início até dão um jeito, não é? Para trocar, mas de lá para o Maia, cinco vezes o mesmo cromo, era uma coisa. Portanto, já sabes. Eu ponho o projeto do Pedro, e agora o Pedro estava a falar da questão de apelar-se os cromos por todo o país, e é interessante como, a certa altura dos repetidos já são tantos, por exemplo, na minha escola é do Blanco, nós temos lá uma baliza que tem o sonho de um lado, e do outro que é um jogador, acho que é do Panamá, que é o Miguel de Tarabuco, ou seja, a certa altura dos repetidos já são tantos que até... É do Peru, é do Peru, é do Peru. É do Perú, ok. É até ao esquerdo, acho. Ok, que já se colam por aí. Bem, não vamos estar aqui a falar mais de cadernetas, mas vamos estar a falar de possivelmente jogadores que já tiveram, ou que estarão, e treinadores também, que agora os treinadores também já entram, e vamos estar a falar aqui de revelações. Posso começar pelo Blanco. Blanco, quem é que para ti foi a revelação, o jogador de revelação até agora, a nível nacional, e o treinador também a nível nacional? É pá, isto nós tínhamos combinado o Rodrigo da Malguião, que isto tínhamos combinado ser algo misto, portanto, ser nacional ou internacional, o que seja. Por acaso foi mais para internacionais, porque, pá, acho que as surpresas nacionais íamos pagar mais ou menos todos nos mesmos, também em 20 equipas não há grande coisa que se faça, mas, no fundo, o que nós vamos estar aqui a fazer é trocar cromes, e em termos de jogadores, eu trago-vos o Lingard como revelação, este se calhar é um pouco óbvio, mas o Lingard desde janeiro que está onde faz, este sim é a verdadeira versão do Lingardinho que todos queríamos ver, nos últimos, acho que, oito jogos do West Ham tem marcado sempre, e tem sido uma peça fundamental na luta pela chegada à Liga dos Campeões. Só não marcou agora contra o Chelsea. Portanto, então não queres dizer já o treinador, queres deixar para depois? Está bem. Então eu fui como o Palhinha, num jogo com o Jorge Luz, contra o Puro, que trouxe o guião errado. Rocha, sim, o jogador de surpresa para ti. Bem, eu também fiz como o Blanco, achei que em termos nacionais íamos acabar por ser, íamos acabar por parar aos mesmos jogadores, aos mesmos treinadores, e então a equipe, pá, e sim, é que íamos parar todos à mesma. Portanto, o meu jogador de surpresa, eu escolhi o Jack Grealish, do Austin Villa. Ele é um jogador que já tem vindo a jogar bastante bem há muito tempo, mas principalmente desde a última época, mas acho que esta época foi a sua afirmação, foi chamada à seleção inglesa, que é também um passo importante para os jogadores. E ele é um jogador que é da formação do Austin Villa, passou lá toda a sua vida, e acredito que seja daqueles jogadores que só sai do clube se ganhar alguma coisa. Portanto, é claramente um jogador de qualidade superior, é jogador do Big Six na Premier League, mas a verdade é que principalmente este ano com o Barkley, que foi do Chelsea para o Austin Villa, eles têm feito uma grande dupla, e para mim é um jogador, não sei se é revelação, mas surpresa, se calhar. Bem, eu, quando se fala do jogador de revelação, claro que podemos falar de jogadores já mais consolidados, e o Blanco falou do Lingard, eu vou aqui buscar um que está a ganhar cada vez mais pragmatismo, principalmente nesta segunda volta do campeonato e também na Champions, que é a Phil Foden, fomos todos para a Premier League, talvez seja a liga que mais acompanhamos, mas eu vou buscar a Phil Foden, porque está a ser cada vez mais decisivo, foi decisivo contra o Dortmund, está a um alto nível, muito alto mesmo, está a ser um autêntico pesadelo, e está ali, o Guardial já tinha dito numa conferência de imprensa que, quando ele tinha 18 anos, era o jogador mais talentoso com quem ele já tinha trabalhado naquela idade, portanto, ou seja, e o Guardial trabalhou com o Messi desde muito novo, portanto, parece que era assim uma grande responsabilidade que o Phil Foden tinha sobre os ombros, mas acho que está a corresponder. Pedro, para ti quem é que é o jogador de surpresa, ou revelação? Olha, eu como não estava certo, por onde é que iríamos, sim, para mais um contexto nacional e internacional, trouxe dois, mas de qualquer das formas, se puder dizer só um, para mim a grande revelação, e vou seguir na vossa onda de ser internacional, ele está um pouco mais, digamos, mais contido nos últimos tempos, mas acho que tem feito absolutamente uma época absolutamente fantástica e destaque, e por isso é que está também a liderar, ou melhor, faz parte da grande liderança da Liga Italiana. eu refiro-me a Lukaku, que acho que é realmente um jogador completíssimo, que durante uma série de tempo foi julgado de alguma forma, mesmo o processo no Manchester United, que foi durante bastante tempo um espaço, um cemitério de alguns jogadores que vinham com grandes expectativas, era difícil afirmar-se naquela equipe, naquele clube, não falo em equipa, mas naquele clube, não havia estabilidade, e acho que havia muitos jogadores com muita qualidade, que realmente foi ali, foi ali o ponto de viragem, mas para o ponto negativo, falamos de Alexis Sanchez, o próprio Di Maria, o próprio Falcão, mas assim uma série de jogadores que me vêm assim à memória, tiveram dificuldade em ambientar-se a Old Trafford. Já, pelo contrário, Lukaku, assim que saiu, acaba por ter um papel importantíssimo nesta equipa de António Conte, e quanto a mim, há lances de Lukaku, durante esta época, que me fazem pensar noutro tipo de jogador, que tinham preponderâncias brutais nas equipas, e acho que ele tem tudo o que é necessário para fazer frente a grandes outros jogadores que não são tão surpresa, e que se calhar que não era isso que vocês pretendiam, mas tipo Allen, tipo Mbappe, tipo Neymar, que são jogadores que estão a fazer grandes épocas, mais uns que outros, mas estão a fazer grandes épocas e que não são necessariamente novidades, mas acho que o Lukaku tem precisamente o que é necessário para fazer frente a estas grandes trutas do futebol, e estes grandes clubes, portanto destaca o Lukaku. E acho que é justíssimo, agora não sei se ele é o menor marcador ou é o Ronaldo, mas estão ali os dois a disputar. Acho que é o Ronaldo, mas está por poucos. Está em grande forma o Lukaku, no outro dia está a ver a Inter de Nápoles, para o Lukaku contra Koulibaly, e aquilo, não houve um tremor de terra por pouco, aqueles dois titãs, é incrível. Eu ainda pensei em buscar o Darmian, que o Darmian, parece que também, à semelhança do Lukaku, também esteve no United, parece que está a transformar, mas marcou mais uma vez o gol de Cisiste, mas já tinha marcado aos 90, mas acabei por ir pelo filo foda. Bem, em relação a treinadores, eu agora começo eu, e eu fiquei pela Premier League. Acho que é um treinador que os resultados não aparecem, mas o Blanco já me corrige, mas acho que ele tem mais expected goals, a equipa dele, e acho que o Blanco já sabe quem é que eu estou a falar, tem mais expected goals que muitos dos Big Six, que estou a falar... A estratégia que tu queres é que ele, sem os Big Six, seria líder pelos expected points, que é o que se calcula com base nos expected goals, obviamente. Ok. Estou a falar do Graham Potter, que é treinador do Brighton. O Brighton encantou-me logo no início da época, no Chelsea-Brighton, e eu sempre gostei muito do LaLanne, não sei porquê, porque acho que talvez dos primeiros jogos que eu vi do Liverpool, ele marcou um golaço de fora da área, muita colocação. Então eu comecei a gostar do LaLanne, e o LaLanne foi para o Brighton, e acabei por ver esse jogo, e também o Chelsea, que se tinha carregado reforços. E aí decidi ver esse jogo, e o banho de bola que deu o Brighton ao Chelsea. É uma equipa que não apresenta muitos resultados, esta época tem 39 jogos, 10 vitórias, mas que joga um futebol encantador, e acho que o futebol é isto mesmo, ou seja, o futebol não é matemático, o futebol é a minha surpresa, porque se não, se fosse matemático, o Brighton estaria muito melhor do que está agora. Rocha, quem é que para ti é treinador de revelação? Bem, eu diria que se lhe dar para o Rodrigo não vai ser assim tão a revelação, porque já lhe deu alguns desgostos, principalmente em 2018-2019, e falo de Adi Uter, o treinador do Frankfurt. Eu diria que foi este ano, este foi o ano de revelação dele, porque quando ele chegou ao Frankfurt, em 2018-2019, é verdade que chegou às meias finais, em que acabou por eliminar o Benfica, naquela eliminatória louca. Suar-me é justo. Especial outra questão. Suar-me bebe. Mas a verdade é que ele, nessa época, acabou por ficar apenas no sétimo lugar na Bundesliga. Na época a seguir ficou em nono, e esta época está em quarto lugar, e estão com grandes prestações, a verdade é essa. Agora, ele foi anunciado como o próximo treinador do Borussia Mönchengladbach há cerca de uma semana, e a partir daí perderam-nos dois jogos. Portanto, vamos ver como é que o Frankfurt se safa até ao fim da época, mas eu diria que ele é o treinador-revelação. E olha, falaste em Frankfurt, e também pensei em trazer o André Silva, mas, pá, esteve ligado ao Porto. Tudo bem. Pedro, para ti, o treinador-revelação desta época? Estás a brincar, mas eu tinha aqui escrito André Silva, porque acho que realmente há jogadores que têm que provar muito mais para chegar a determinados patamares. Este André, coitado, ele teve uma oportunidadezinha na Seleção Nacional, não fez um remato, não teve oportunidades, foi contra uma equipa fraquíssima, mas Portugal todo jogou mal, mas logo aí foi sentenciado. Enquanto que é muito mais fácil para alguns jogadores terem as oportunidades e ficar, e, bem, vai-se tentando. Neste caso aqui, o que ele está a fazer é absolutamente surreal, na Liga Alemã, com o segundo melhor marcador. Foi despochado assim, ah, não deu uma época, tchau. Onde, desculpa? No Milan, no Milan, foi logo, ah, em Porto, vai embora. Sim, é verdade, sim. É realmente difícil. No Milan até doa de barato, porque nesses clubes é de, acredito que, ou rendes rapidamente, ou também és descartado rapidamente. E o Milan estava com uma grande pressão, não é? Na altura em que o André Silva chegou, principalmente. Sim. Eu penso mais a nível de Seleção Nacional, porque acho que é absurdo nós andarmos com dificuldades de pontas de lança, e falamos tanto nisso, e depois temos uma referência que está a fazer uma época absolutamente fantástica, numa liga muito competitiva, e... Mas, bom, perguntaste-me sobre o treinador, não vou falar sobre o André Silva aqui, não vou gastar o meu tempo nisso. Vou falar sobre um treinador que... Bem, engraçado, que eu estava a dizer que há uns têm que provar mais para chegar a determinados patamares, mas vou falar sobre o Abel Ferreira, e, de facto, ele faz praticamente a mesma coisa que outro treinador, mas é muito, muito diferente o tratamento que se gerou à volta de um grande feito, atenção, de um grande feito que o Abel Ferreira fez. O Abel Ferreira foi campeão da Libertadores, pelo Palmeiras, e da Copa do Brasil, que quem conhece o futebol brasileiro sabe que a Copa do Brasil é tão competitiva como o próprio brasileirão, portanto é, a nível de impacto para o clube, está ataco-ataco. Aliás, os brasileiros em si até gostam... quer dizer, isto não é... não tenho estes dados, mas tenho a sensação... Eu sei que tem um peso muito, muito equivalente, muito equivalente mesmo. Eu tenho a sensação que eles gostam muito mais das competições a eliminar, até porque o brasileirão durante muitos anos foi assim. E, portanto, esta Copa do Brasil, eles ainda dão ainda mais intensidade, porque também é dessa forma que se joga. E, portanto, ele vence essas duas competições, que é muito difícil num campeonato duro, como é o brasileiro, nivelado por cima ou por baixo, isso é outra questão, mas é duro, não é? É uma realidade diferente, mas é complicado e é duro. E mais do que isso, o Abel Ferreira, com pouco tempo, conseguiu criar um Palmeiras consistente, a jogar bem, a jogar à maneira do Abel, como ele gosta. E, portanto, acho que, tanto a nível de qualidade, a nível de qualitativo, como a nível de títulos, o Abel Ferreira fez um trabalho absolutamente fantástico. Claro que é sempre do lado-lá do oceano, se fosse, se calhar, bem perto aqui num campeonato francês ou uma coisa do género, se calhar seria visto de outra forma, mas tem um impacto muito grande. E a equipa do Palmeiras nem se compara com a equipa do Flamengo, de João Jesus. É totalmente, é muitos furos abaixo. Se calhar o jogador mais europeu, digamos assim, enquanto que o João Jesus tinha uma série deles. O jogador mais europeu, eu diria que o Palmeiras tivesse, eu diria, ou o Luís, ou o próprio Filipe Melo, não é? Que praticamente nem jogava. Tudo de resto eram jogadores que estavam muito habituados ao futebol brasileiro e com isso significa um bocadinho mais suicida, um bocadinho mais depressão, sem grande zona de pressão, portanto tem mais pressão à bola, essencialmente, as transições muito rápidas, que é totalmente diferente daquilo que o Abel procura. Por isso, destaco o Abel, que acho que fez um trabalho muito interessante, que já vem mostrando que é um treinador muito, muito capaz e, portanto, também estou ansioso um bocado para ver como é que será a próxima época, apesar de ter perdido o Mundial, bem, Gisele Palmeiras, pode ser que, entretanto, consiga fazer outro bilharete nesta época de 21 e 22. E só para termos a noção da dificuldade que é a Copa do Brasil, só houve uma equipa desde 89, a ver se não me engano, exatamente, desde 89, que só ganhou duas vezes e que neste momento essa equipa está na segunda divisão, ao passar momentos muito difíceis, foi o Cruzeiro, em 17 e 18. Portanto, ou seja, tivemos Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro duas vezes, Grêmio Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Vasco, Santos, Corinthians, Sport, o Blanco queria que eu fizesse a piada do Corinthians, não vou fazer, Fluminense, depois tivemos um clube que é o Santanderé em 2004, portanto, há sim uma variedade, portanto, a Copa do Brasil é mesmo uma das competições mais complicadas, e acho que concordo com o Pedro, talvez tão complicada como o Brasileirão. Mãe Blanco, para ti o treinador de revelação. Olha, eu vou para um treinador que já tinha dado um pouco de cartas na época passada, mas esta época tem-se consolidado, que é o Deserby, treinador do Sassuolo, que, epá, e se formos a ver, em termos de classificação, o Sassuolo, é muito bom para o clube e para a Liga, mas, epá, se está no 8º, para um clube de revelação não é nada especial, está atrás dos top 6 italianos tradicionais, mais da Atalanta, que até está em 2º neste momento. Mas, vamos ver resultados individuais e o estilo de jogo, em primeiro lugar o estilo de jogo é algo fantástico, é algo com a posse de bola, é algo que troca com uma facilidade tremenda, é algo muito bem, adoro aquele ataque com o Berardi, com o Boga, o Locatelli, com o Tornalma em campo também, também gosto do guarda-reps com o Sigli, e, e pronto, fazem um controle da posse muito bom. Eu gosto do Sigli e está sempre assim no FIFA. Pronto, e, epá, olha, como por exemplo, cromos repetidos, também dá, e, e pronto, também tem uma defesa muito sólida, ao contrário da Roma, são exatamente a antítese da Roma, é algo muito disciplinário, enquanto que a Roma é, assim, algo mais caótico, mas ao mesmo tempo mais divertido. E, e para outro lugar, também temos resultados de surpresa, ou seja, ganharam o Milan, empataram com o Nápoles, empataram com o, com o Inter não, bateram-se frente para frente, mas não, empataram, tinha empatado com o outro, mas agora, com a Roma, pois, lá está, empataram dois vezes com a Roma, é isso. E, e, e pronto, e depois o resto das derrotas contra os grandes é dois a um com a LAS e dois a um com a Inter, portanto, nunca ficam muito atrás. Portanto, estou ali a ver as bases de um projeto que, obviamente, não vou comparar com o Mato da Atalanta, mas que, mas que pode ser promissor para a Liga e até para ambições europeias do próprio clube. É curioso, estou agora a ver aqui a classificação da Série A, o Sassoulo tem 33 jogos, tal como a Roma, está apenas três pontos atrás, tem menos três golos marcados, mas tem menos um sofrido. É curioso, ou seja, também a diferença de golos na Série A, tirando a partir do Nápoles para cima, que é a mais superior, tem o Milan, tem 22, de resto, Lázio tem sete golos de diferença, a Roma também, o Sassoulo 5 e, a partir daí, todos os clubes têm uma diferença de golos negativa, portanto, é uma nota muito boa, a Inter, claramente, com a diferença de golos maior, tem 72, apenas 29 sofridos. Bem, Blanco, se não estiver com o guião errado, acho que estamos a chegar ao final, não é verdade? Falta a equipa, portanto, estás com o guião errado. Exatamente. Pá, fui, tem de ir buscar o parinho, certo. Então, vá, Blanco, qual é que é a tua equipa de revelação? Só piadas com o Sporting, não tens mais nada para gozar este ano, não é? Enfim. Não estou, podia bater no Bifico, mas é o tempo de seguindo. E, pronto, equipa surpresa, fui buscar o Lille, porque também tinha aqui anotado o Sassoulo, mas como já falei um pouco do Deserby, vou falar do Lille, que hoje ganhou o Lyon 3-2, nota que no Lyon marcou o Suleimani, e o Lille, assim, isolou-se, confirmou, o primeiro lugar isolado do PSG, apenas por um ponto, de verdade, mas estão isolados com 73 pontos, acho que na 32ª jornada, mas posso estar enganado, e um Lille com José Fonte, Renato Sánchez, e isso só, e também tem o Checa, e até um miúdo que se anda a estrear na equipe principal, só que agora não estou mesmo a recordar o nome, e isso só os portugueses, também têm nomes muito bons como o Icone, o Bambá, o David, nomes bastante bons, e que como um grupo, muito provavelmente, quer dizer, não quer dizer que vão ser campeões, mas os homens estão a bater de um para um com o PSG, que, ok, que o PSG durou mais nas competições europeias que o Lille, mas é um PSG, quando é Marm, Mbappé, Icardi, é um PSG que tem a obrigação de limpar tudo na França com aquele plantel e com o orçamento que tem, portanto, hipoteticamente falando, se o Lille for campeão, o PSG tinha de aportar as fichas todas nas Champions para esta época, não ser desastroso, como foi, por exemplo, em 2016, em que perderam para o Mónaco, que também é muito bem treinado, com imensas estrelas, depois foram para os tubarões europeus, não é verdade? Mas acho que vai acontecer o mesmo neste Lille, vamos ver para onde é que vão os nossos portugueses, não acho que o José Fonte vá lá de nenhum, mas é só por causa da idade. Mas o José Fonte, apesar da idade, tem estado a um grande nível, tem sido titular regular, e é uma voz que comece no balde. Sim, estreou-se na Champions nesta época, por acaso ainda estive a ver um magazine da Champions na Eleven, em que ele disse que quando chegou ao clube deram-lhe o papel de, aqui vais ser o líder do balneário, isto, só isto, e tenho de estar com essa mentalidade, portanto, ele chegou lá mesmo com aquela coisa de, eu sou mais experiente daqui, tenho de levar esta equipa a lutar por títulos, a lutar por algo maior que o clube em si, e acho que estão a fazer muito bem, o Lille também tem vindo a ser um projeto em crescimento muito interessante nos últimos anos. Olha, e o Lille também podia, perfeitamente, ter aqui mais uma revelação, que é o Renato, que deu a volta por cima, está a jogar muito mesmo o Renato. Pedro, para ti, qual é que é a equipa revelação? Olha, é pena ser logo a seguir, porque não há grande, não há grande flutuação. Eu escolhi também o Lille, porque acho que, pelo que o Blanco disse, e faz todo o sentido, está a competir com o tubarão, quase que nem é tubarão, é mesmo um navio que recolhe uma série de peixes que estão no mar e nas redondezas. Aquilo é um assassino em série, não é? Aquele budget, aquele projeto, aquilo tudo que foi arquitetado é muito maior do que qualquer coisa que possa surgir por perto. O Mónaco tentou, mesmo assim, rapidamente perdeu o fulgor, porque é preciso ter muita consistência aí. Consistência, alçou não, não é esse dinheiro, não é? E, pá, e neste caso, eu acho que o que o Lille sabe fazer é absolutamente de destacar. Não quer atribuir isto a qualquer tipo de questões como atribuem no Sporting, por exemplo, que é uma época atípica, falta adeptos, que isso pode ter sido jogado a favor de um clube ou de outro. Não quero atribuir esse tipo de justificação. Acho mesmo que é um projeto bem montado, uma equipa coesa, jogadores jovens que se querem afirmar e experientes que estão a fazer um... Ainda hoje tivemos o at-trick do jogador turco, que eu até colei recentemente na caderneta de Cromes a contar a história. Não é uma grande história, mas é um destaque interessante, que é o Burak Ilmaz, que é dos poucos jogadores, é dos melhores marcadores turcos da história, só perde para a Canso do Cur, e jogou nos quatro melhores, ou nos big four da Turquia, portanto é um jogador... Também ele hoje faz um at-trick, se não estou em erro, mas faz uma exibição fantástica. O Fondo está constantemente a ser selecionado para melhor 11 da Liga. O Renato também já foi aqui falar, portanto eu acho que o Lille está a fazer um trajeto brutal, mas também não podia deixar passar este momento, já que aqui estamos, e não é para satisfazer o ego e o trabalho e as preferências do Blanco, mas o Sporting tem que ser referenciado, porque é, sem sombra de dúvidas, o clube tem que ser campeão esta época, e se não for, mesmo que seja para o Porto, eu acho que o Sporting merece ser campeão. O jogo de hoje então acho que é um carimbo, é um atestado de qualidade e de tudo o que uma equipa campeã precisa para chegar ao final e ser campeão. Não ser seria um estrondo e totalmente não merecido. Nem quero acreditar se isso possa vir a acontecer, mas porque acho que o Sporting tem feito... Aliás, se nós fizéssemos uma lista de revelações só com futebol nacional, tenho a certeza que o Ruben Amorim se calhar estaria aqui pelo menos em 50% das nossas escolhas, o Nuno Mendes ou o Coates na defesa, o Palhinha no meio-campo, o Pote na frente, pá, tenho a certeza... Sim, o próprio Porro também, pá, tenho a certeza que 50% iria escolher os jogadores do Sporting, porque realmente foram brilhantes ao longo do campeonato todo. Pá, e depois durante muitos jogos, que é isso que é impressionante, o Nuno Mendes, o Coates, o Palhinha, fazem a época toda... Quer dizer, o Palhinha fez a época toda, porque pronto, já todos sabemos, mas ele faz mesmo a época toda em grande nível, é inacreditável. Pá, isso também acho que é de destacar. Temos aqui uma equipa muito boa como o Sporting, que sempre... O Ruben que soube sempre lidar com as expectativas e com as pressões no nível certo. Portanto, o Lille e o Sporting são as minhas escolhas. Bem, Miguel, qual é que é a tua equipa revelação? Bem, eu tinha várias. Vou dizê-las às duas, mas muito rapidamente. Vou deixar a perfida para o fim, porque já falaram muito da Liga, e portanto eu acho que para além do Lille, outra das revelações, acaba por ser o Mónaco. Porque a verdade é que o Mónaco teve... Pronto, foi campeão em 16 de sete, chegaram à Champions, e pronto, tinha aqueles jogadores todos, Mbappé, Bernardo Silva, CDB, Mendy... Pronto, era uma verdadeira equipa, o Falcão, e a verdade é que no ano a seguir ainda tiveram bem na Liga, mas depois ficaram em 17º, o Marcos Silva foi despedido, o Leonardo Jardim foi despedido, e pronto, tiveram momentos conturbados. E a verdade é que esta época estão em terceiro lugar e estão jogados bastante bem. Portanto, acaba por ser uma das revelações também. E a outra... E o Mónaco foi à Champions só para o Brahim e partir o Leymar, não é? Exato. Mas também, de pregás, também há um clipe do... Não sei se é o Leymar, por acaso, a partir do Marcán. Marcán e o Filipe, que vão os dois à bola. Não, isso é do Leipzig. Como é que ele se chama? Ah, não é o... Não é o Marleta. Se é o Marleta, é o Augustán. Ah, o Augustán. Exatamente. Mas a segunda equipa que eu ia destacar era o Leicester, porque no início da época não diria, nem de perto nem de longe, que eles estariam em terceiro lugar. Estão a um ponto do Chelsea, com menos um jogo ainda. A um ponto, quer dizer, o Chelsea está a um ponto deles. Mas acho que acaba por ser uma surpresa e se eles acabarem mesmo por conseguir chegar à Champions, que eu acho que vão conseguir, é uma vitória. E já agora também, porque o Blanco começou por falar do Lingard, mencionar também o West Ham, que estão em quinto lugar. Ah, roubei-te, Rodrigo. Não, não, não. Por acaso não roubaste. Não roubaste, mas ia mencionar também o West Ham. Mas pronto. Não, mas é merecido. Eles estão em quinto lugar e estarem à frente de Liverpool, Tottenham, Everton, Arsenal. Que é Arsenal, pronto. Mas é merecido. Sendo que nós, no início da época, até vais ser ver o nosso episódio de previsões para a Premier League, para aí à quinta jornada, nós achávamos que o Everton ia partir disto tudo. Sim, exato. Bem, eu ia falar, pegar um bocadinho no West Ham, porque sempre foi uma equipa que teve um jogador de referência. Por exemplo, tivemos durante muito tempo o Paie. Depois o Felipe Anderson também chegou com bastante destaque e, sinceramente, não percebi este empréstimo para o Porto. Mas pronto, hoje em dia tem o Lingard, ou seja, tinham sempre um jogador de destaque, mas andavam sempre ali para não descer, sempre um bocado atribulado. E então estarem em quinto. Esta época acho que é muito bom. É verdade, perderam hoje para o Chelsea, com o gol do Werner, que ao final de não sei quantos jogos ela voltou a marcar. Acho que marcava desde Fevereiro. Portanto, vamos ver como é que se ainda se aguenta. Acho que vão às competições europeias, mesmo assim. Mas a equipa que eu queria trazer é uma equipa que nós falámos aqui com o João Gonçalves e foi a minha aposta e dele para vencedores da Série A, que foi a Inter. A Inter está neste momento apenas a duas vitórias de se tornar campeão desde 2010, desde o tempo do Mourinho. Eu sempre gostei muito do Conte. Eu sei que há muita gente que não gosta. É verdade que eu gosto do Conte e do Simeone e que, pelo menos o Blanco e o Rocha não gostam do Simeone. Não sei quanto a ti, Pedro. Mas acho que... Ou seja, não é do estilo, mas gosto da personalidade do treinador. Do Conte eu já gosto do estilo. Do Simeone eu não gosto tanto do estilo, mas gosto de ver o Blanco Aziado quando o Liverpool é eliminado para o Atlético. Mas pronto, falando da Inter, a Inter é muito forte em termos defensivos. Essa sempre foi a prioridade do Conte. Ele também levou o sistema de três centrais para a Inglaterra, na altura no Chelsea. e eles têm apenas 29 gols sofridos. As Juventus têm apenas mais um. Também é verdade. Mas as Juventus têm 65 gols marcados e a Inter têm 72. A Inter empate é muito. Não perde muito. A Inter tem sete empates, duas derrotas. O Milan... Eu agora não me recordo a quantos pontos é que o Milan já esteve à frente, mas também foi assim sete ou oito. Assim... Não foi assim tanto. Foi para aí tipo cinco. Só cinco? Acho que chegaram a matar ali no início. Se calhar, se calhar. É possível. É possível, sim. Eu acho que quando gravámos com o João Gonçalves eles iam para aí com sete ou oito. Depois nós até a brincar que dizíamos que no final as Juventus até ia ganhar com 20 pontos de vantagem. Era possível. Acho que aquela equipa está a jogar muito. Aquele Varela está cada vez melhor. Também poderia ser o jogador de revelação. O Lautaro e o Lukaku trabalham tão bem. O Hakimi também muito bem. O próprio Darwin também estava a jogar. Nós que no início da época gozávamos que o Conte só estava a trazer Malta para se reformar na Inter. A verdade é que o próprio Yang também vai jogando bem. O Darwin também. Portanto, acho que o Conte está a fazer um excelente trabalho. Acho que podemos dizer já com alguma certeza que acho que o Inter vai ser campeão. Eu espero que sim. Também foi a minha aposta a ver se acerta alguma previsão para este ano. Portanto, Blanco. Estamos a chegar ao final de mais um podcast. Agora sim. E tu tens como sempre um facto. Bem, o facto vem de... Pronto, o Rodrigo já vai lá falar da história de Guardiola Klopp. Mas não é como se eu tivesse uma aversão ao Guardiola. é que com o título conquistado hoje no Manchester City contra o Tottenham, o Guardiola passa a ser o terceiro treinador da história de futebol com mais títulos oficiais. O Guardiola tem 30. O Mercia Luchescu tem 33. E o Sir Alex Ferguson com 49. Por menores, Alex Ferguson teve 49 em 39 anos de carreira. O Luchescu 33 em 40. O Guardiola 30 em 12. Portanto, é algo... É algo brutal. E vá, acalma-te, Rodrigo. Estás no espaço público. E... E pronto. Miguel, o momento cultural. Bem, eu não me lembrei assim de nada que tivesse a ver com o tema. Portanto, fui para um livro que tenho. Que é do... do Rui Miguel Tovar. Que é fome de golo. Basicamente, conta a história de todos os goleadores do futebol português. Claro que dá, assim, maior ênfase ao Paleta, ao Peruteu, a Fernando Gomes, ao Águas. É, basicamente, toda a história do futebol português. Ele conta e fala um pouco dos vários golos deles e também da sua história nos clubes para onde passaram. Rodrigo, o teu emplastro? O meu emplastro é um jogador que neste momento está a atuar a Itália, no Mila. Eu agora estou na dúvida se ele não foi treinado pelo Guardiola e é curioso que é avançado. Portanto, era a gente ir encontrar. Mas agora não tenho certeza. Estou a falar de Mário Manzoukits, que na época 14-15 jogou no Atlético de Madrid. Acho que foi só assim o ano. Eu, pelo menos, já não me recordava só quando estava a pesquisar e que vi o Manzoukits no Atlético. Pois foi. Não sei se o Pedro, por acaso, tem esse crom do Manzoukits no Atlético. Mas eles lá em Espanha, pelo menos quando nós fomos lá a Blanca e Rocha, acho que eu e tu, Rocha, comprámos umas saquetes, só que aquilo não são bem croms. São mais cartas do que propriamente croms. Tem muito essa tendência. E acho que as champions deste ano não são uma coisinha desse género. São uns cards. São giros, mas são caros, contudo. Sim, até parece aquelas coisas de cartas pokémons, depois a malta compra micas e girar pôndo. Sim, sim. Porto. Mas lembro-me bem de Mario Manzoukits no Atlético. Não tenho o Chrome, mas tenho recordações dessa dupla com o Griezmann. tinha pelo menos não sei se passou assim tão... Eu também acho que o Griezmann, acho eu. Eu nem é uma questão de não me lembrar. Eu não fazia ideia. Não, eu tinha noção... Ele ainda fez 20 golos, não sei. Exatamente. 43 jogos, 20 golos. Mas eu já não me lembrava mesmo. Então, decidi trazê-lo. Bem, chegámos ao final mais um podcast. Muito obrigado mais uma vez ao Pedro por ter participado. Muito obrigado, eu. Sigam a página do Pedro no Instagram. Não sei se estás em mais alguma rede, Pedro. Maioritariamente estou no Instagram. Facebook vou alimentando também com o que vou escrever, mas acho que é um um mundo diferente do Instagram. O Instagram é mais positivo. Acho que deixa assim uma onda mais. Gosto mais de andar por lado do programa pelo Facebook. Twitter também ando, mas é muito assim, de esquivo. Podem seguir também, mas mando mais bitites do que outra coisa. E principalmente quando não tenho muito o que fazer, eu estou a ver um jogo alto do género. Vou para lá mandando umas laraxas, mas o sumo todo da caderneta, ou seja, o grande produto é através do Instagram. Já criei uma petição para alargar os caracteres, porque às vezes quero escrever muito mais do que aquilo permite, mas ainda não tive sucesso, portanto, continuo lá batendo aqueles. É sempre textos muito longos, tem muita história, sei que é uma coisa de imagem, para o malto dar o double tap, mas normalmente tenho o layout mais e essa aí é a parte mais gira, pelo menos a que eu mais gosto de fazer e que também acho que os seguidores da caderneta mais gostam daquele projeto. portanto, nós também estamos no Instagram, Facebook também vai a par daquilo que sai no Instagram, portanto, não é assim uma prioridade de seguir aquilo que está no Facebook. Acho que o TikTok metemos dois vídeos e morreu, acho que só metemos lá os anúncios de quando sai o episódio, que eu acho para não fazer nada. Twitter também estamos gostando. Nem isso, puto, nem os anúncios, nem isso. Já nem sai. Portanto, se nos seguir um TikTok podem deixar filmes que sigam no Twitter. Não é para nós o TikTok, não é para nós. Exato. Lembre-me entretanto, Rodrigo, naturalmente que no Spotify também é uma coisa que está mais morta, mas a caderneta também tem um podcast, a Conversa de Cromes, onde também entrevista uma série de malta, já está um bocado parado, mas também é uma coisa porreira para quem gosta também do podcast, para explorar lá um bocadito os episódios que a caderneta criou, entretanto. Portanto, sigam também o projeto da caderneta no Spotify, tal como o nosso. Também estamos no YouTube com a imagem, mas já sabem, muito mais fácil irem à nossa página no Instagram, têm lá os links todos para tudo, portanto, passem por lá. Espero que tenham gostado e até à próxima. e aí Balotelli, Aguero!